De volta com 6 horas notícias, agora 6 horas e 17 minutos, agora a gente vai conferir que Carlos Almeida, secretário de saúde e então governador em exercício, esteve na Assembleia Legislativa para prestar esclarecimento sobre a situação da saúde aqui no estado e claro, o avanço da gripe H1N1. Vamos conferir. Segundo o secretário estadual de saúde e governador em exercício, Carlos Almeida, hoje 100 mil pessoas estão na fila de espera por uma cirurgia no Amazonas. A declaração foi feita no início da tarde, após uma audiência com os parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado. A deputada doutora Maiara disse que 70 milhões do Fundo de Fomento ao Turismo já devem ser usados no interior. O principal questionamento dos deputados é quando que a saúde terá o seu mínimo e os seus itens vitais abastecidos nos hospitais. Carlos Almeida pediu desculpas publicamente ao deputado Wilker Barreto, depois que ele foi barrado em uma unidade hospitalar em Manaus. Mas o que eu quero saber no curto prazo hoje, será que tem medicamento no 28? Mas se tiver faltando medicamento na SEMA de cunho vital, o governo, e eu fiz um apelo para o governador em exercício, não deixe a burocracia ceifar vidas. O secretário de saúde comentou sobre o vídeo em que o governador Wilson Lima gravou o decretando o estado de emergência para a área da saúde. O decreto de emergência assinado na data de ontem, publicado hoje, é específico ao enfrentamento da H1N1. Então é necessário que haja aquisição, tanto de insumos quanto de necessários equipamentos para o enfrentamento dessa possível crise. Porque nós temos esse aumento súbito dos casos, nós já sabemos que no Sudeste, ano passado, a quantidade de óbitos decorrente da H1N1 foi alarmante. Nós estamos falando de 1.300 óbitos acontecidos no ano passado e nós não podemos deixar que a situação aqui se repita. Ele anunciou ainda a dispensa de licitação para a compra de insumos para unidades de saúde. Pois é, e todo esse caso leva a gente a ficar em alerta. Toda essa situação, obviamente, faz com que nós nos questionemos e perguntemos como que a gente faz para poder evitar o H1N1. E principalmente trazer mais saúde para a família e garantir a saúde das pessoas das nossas famílias. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o infectologista Dr. Magela, que vai conversar conosco sobre esses cuidados. E também vai falar com a gente sobre mais uma situação que é o vírus sensicial, que está muito presente em crianças muito pequenas, crianças prematuras, recém-nascidas e também com baixo peso. Bom dia, Dr. Magela. Como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Antes de mais nada, muito obrigada por ter vindo hoje ao 6 Horas Notícias. Como é que está a situação real do Estado nesse momento? Até agora são 12 mortes, como a gente viu na reportagem, 39 casos já diagnosticados. Como é que o senhor considera esse panorama? Bom, era algo que as unidades sentinelas já nos alertavam desde o ano passado, né? As unidades sentinelas de gripe fazem coleta de material de pessoas que têm doenças respiratórias e se identifica qual é o vírus ou quais são os vírus que estão circulando naquele momento. E são informações, inclusive, utilizadas para se produzir a vacina que vai proteger as pessoas da gripe causada por esses vírus. Não só apenas o H1N1, mas há também uma preocupação com o H3N2, que é um vírus que circula desde 1968 e o influenza B. E agora, circulando concomitantemente com o H1N1, nós temos o vírus sensicial respiratório, que é uma causa de frequente preocupação aí para os pediatras e quem trabalha nas UTIs pediátricas. Por falar nisso, tem duas mortes já, né, diagnosticadas pelo vírus sensicial. Se eu não me engano, foram 14 mortes e duas por causa desse vírus. Infelizmente, a gente está vendo que as crianças estão sofrendo muito também por causa do sistema imunológico, que ainda está em formação, ainda não teve contato com todos os vírus e bactérias para poder fortalecer o sistema delas e acabam sofrendo muito. A previsão da vacinação do Ministério da Saúde era só para abril, mas já existe essa discussão lá para antecipar a vacinação e já tem algumas vacinas sendo produzidas no Instituto Butantan e por causa disso a previsão já começa agora na segunda quinzena de março, né? Essa foi uma nova previsão que foi estabelecida pelo Ministério da Saúde, né, doutor Magela? É, essa é a estratégia, né, que diante dessa situação que se apresentou aqui no Amazonas, tanto a esfera municipal quanto a esfera estadual, fez essa solicitação para que houvesse uma mudança nessa estratégia de oferecer a vacina para aqueles grupos de risco, né, de maneira antecipada, em vez de aguardar o mês de abril, tendo as vacinas disponíveis, porque elas têm que ser fabricadas de acordo com os vírus que circularam no ano anterior. Então existe uma limitação técnica, né, para que isso seja feito. Mas assim que as vacinas estiverem disponíveis, com certeza, diante dessa situação que está acontecendo no Amazonas, o objetivo é disponibilizar, assim, a vacina porque esse vírus já não tem mais o fator surpresa, nós já sabemos que ele está aí presente e agora cabe às equipes de saúde a trabalhar em prol de minimizar esses riscos, identificar precocemente as pessoas que têm doenças respiratórias e tratá-las adequadamente. Bom dia para o senhor. A gente tem uma grande situação aí onde os pais, eles ficam preocupados em que momento deve levar a criança para um socorro, porque as unidades de saúde estão bem lotadas. A gente já acompanhou algumas unidades, muita criança, muitos pais. Em que momento o pai deve se preocupar e levar a criança a uma unidade de saúde? Uma pessoa que tem um quadro clínico compatível com gripe, ela começa um quadro com febre, com dor de cabeça, fraqueza, perde o apetite e logo em seguida vem espirro, tosse, acoriza, que é a secreção nasal e, felizmente, a maior parte das pessoas melhoram. Com sete, dez dias no máximo, as pessoas melhoram só com repouso, uma boa alimentação, hidratação e sintomática. Mas todas as vezes que eu tenho uma pessoa em que a febre está aumentando, o estado geral vai piorando a cada hora que passa. Ou seja, há uma persistência e um agravamento dos sintomas com a piora do estado geral. Esse é o momento, essa é a pessoa que deve sim ser levada para a unidade, que ela pode precisar de atendimento médico e às vezes até de tratamento hospitalar. E esse tempo todo que transcorre, não pode acontecer uma piora e de repente chegar ao hospital já no estado muito avançado da doença? É por isso que a gente sempre orienta. Qualquer pessoa que tenha um quadro clínico de gripe, ela é uma doença muito negligenciada, né? A gente ouve as pessoas... Uma virose, uma virose boba, né? Deve ser só uma virose, deve ser só uma gripe. Nunca é só uma gripe. Por mais que ela tenha essa evolução autolimitada, precisa-se muita atenção, principalmente para aquelas pessoas que constituem aqueles grupos de risco. E a pessoa tem que ser isolada, que pode ser até mesmo no ambiente domiciliar, para evitar contato com pessoas em ambientes públicos e sendo tratada com sintomáticos e, principalmente, sendo constantemente observada. Assim que surgem esses sinais de alarme, que nós dizemos, sinais de alerta, que é a piora da febre, que é a piora das dores, é a piora do estado geral. Então, esse é o momento que a pessoa deve ser levada para a unidade de saúde. Tem alguns cuidados essenciais que a gente tem que ter, inclusive eu até queria abrir para o pessoal de casa que quiser fazer pergunta, o telefone a gente vai já colocar aqui no vídeo. Para fazer a pergunta aqui para o doutor Magela, a gente tem uma situação de grupos de risco que envolve crianças também. E aí a gente vê muita criança pequena em shopping, em lugares aglomerados. É perigoso nesse momento, doutor Magela? Sim, é sempre uma preocupação. A gente costuma ver muitas, em algumas situações, pessoas que vão a ambientes fechados com crianças, até recém-nascidas mesmo, crianças muito pequenas. Essas crianças são muito vulneráveis. Então, tem que se evitar a exposição frequente dessas crianças em ambientes públicos, em locais onde já existem outras pessoas doentes. Então, são medidas muito simples, mas que podem representar uma proteção muito grande. Eu queria agradecer a audiência pessoal que está ligado conosco no Facebook. Quem estiver no Facebook também e quiser fazer qualquer tipo de pergunta, fique à vontade, porque a gente está conectado com você e a produção toda está ligada lá no Facebook. O doutor Magela acabou de mencionar quais são as pessoas que compõem esse grupo de risco. E eu gostaria de conversar com o senhor sobre os ambientes fechados, né, Juliano? Sobre a situação dos ônibus, sobre os elevadores, sobre salas de espera, como, por exemplo, até mesmo em consultórios médicos. Como é que a pessoa pode garantir a sua saúde nesses ambientes? Em que a gente tem que ficar pegando lá no corrimão da escada rolante, na maçaneta da porta do banheiro, mesmo depois de lavar a mão, a gente tem que sair do banheiro todo empurrando pelo cotovelo para poder não pegar na porta. É mais ou menos assim. Para você contaminar. É, para não recontaminar. A gente lava as mãos e vai empurrando pelo cotovelo. Como é que a gente se defende dos ônibus, dos elevadores, dos corrimões das escadas? Como é que acontece nesse caso? Pessoal, nós estamos constantemente em contato com esses agentes infecciosos, que são causadores de doenças. Em todos os ambientes nós temos contato. As nossas vias aéreas, elas têm um contato direto com o meio externo. Então, há sempre um risco. Agora, felizmente, o nosso sistema imunológico resolve a quase totalidade dessas situações. Nós entramos em contato com os agentes, mas se nós temos uma boa imunidade, é um fator de proteção. Por isso, a preocupação maior é com essas pessoas que, porventura, tenham alguma deficiência na imunidade. Os extremos de idade, as gestantes, as pessoas que têm doenças crônicas, quem faz uso prolongado de corticoide, pessoas que têm infecção pelo HIV, que têm câncer, que são doenças que diminuem muito a imunidade. Essas pessoas é que são muito mais vulneráveis a entrar em contato com esses agentes infecciosos, que permanecem no ambiente o tempo todo. Não existe uma maneira absoluta de eu esterilizar todos os ambientes. Isso é praticamente impossível. Mas as medidas de higiene pessoal, a lavagem constante das mãos, isso é fundamental. É uma medida muito simples, mas que tem um alcance muito grande. Eu posso lavar as mãos com álcool gel, mas eu posso lavar as mãos com água e sabão. Isso é acessível a todas as pessoas. Inclusive, já tem, doutor, uma pergunta exatamente sobre isso. Qual a forma correta de lavar a mão, as mãos, para a gente não pegar o vírus? Então, na verdade, digamos que é água e sabão, basicamente, né? Exatamente. Olha, não existe nenhum vírus que resista à ação de sabão. Todo tipo de sabão vai lá e destrói a membrana que envolve o vírus. E a mão é um dos principais mecanismos de transmissão de agentes infecciosos. Uma pessoa que tosse, que espirra e coloca a mão sobre a boca ou nariz, contamina as suas mãos. Se ela toca com essa mão contaminada, com essas mãos contaminadas em superfícies não porosas, como a superfície de uma mesa, uma maçaneta. Agora temos a preocupação da tela, do telefone celular, que é um objeto que está presente, está ao lado da quase totalidade das pessoas. Então, higiene constante, higiene frequente das mãos, para evitar que as mãos contaminem esses objetos e possam carregar vírus, principalmente, respiratórios, de uma pessoa para outra. E a Márcia já está aqui com álcool em gel, né? Tom, acabou de chegar aqui para mim o álcool em gel. Eu que sou a louca do álcool em gel, mais ou menos por aí, tenho sempre um vidrinho de álcool em gel dentro da minha bolsa. Porque, assim, a gente sempre lava as mãos, obviamente, lava antes de comer, lava depois que uso o banheiro. Onde eu vejo uma pia, eu tento lavar a mão. Se eu tento no shopping e tudo, mas, às vezes, a gente não tem uma pia com água e sabão lá, né, à disposição da gente. Então, eu acho que é um bom recurso. A gente passa só um pouquinho, né, doutor? Não precisa também tomar banho de álcool em gel, né? Não, é importante você lavar todas as superfícies das mãos. Tem que lavar a palma, tem que lavar o dorso da mão. Entre os dedos, né? Entre os dedos, né? Uma área crítica, por exemplo, é onde são as unhas e até mesmo a parte do pulso também. E aí você enxágua, vai lá, faz o enxágua e o ideal seria fazer o enxugamento com uma toalha descartável, que você enxuga e descarta. E esses vírus, eles, inclusive, não resistem muito nesses materiais que são porosos, como pano, como esses lenços de papel. Eles são absorvidos e rapidamente são degradados no ambiente. Mas numa superfície não porosa, fria principalmente... Essa, por exemplo, aqui da nossa mesa, né? Ele pode sobreviver mais de 24 horas. As partículas virais podem permanecer ali viáveis até por um período superior a 24 horas. Então, esse é um fator de risco de transmissão do vírus de uma pessoa que está doente para o ambiente e para as outras pessoas. Já respondendo, então, aí, nosso telespectador, que queria saber a forma correta de lavar a mão, né? A dona Raimunda, lá da Compensa. Então, dona Raimunda, olha só, tem que lavar bem a mão, entre os dedos, parte do cunho. Tira anéis, né? Tira a pulseira, tira tudo. Para a gente realmente deixar o vírus ir embora. Agora, algo interessante, o doutor está explicando aqui para a gente que cerca de 95% das pessoas que adquirem a gripe acabam se curando pelo próprio organismo. Mas esses 5%, é importante a gente ficar atento, porque, como o senhor falou, bem interessante, doutor, essa não é uma simples gripe e, por isso, requer atenção redobrada, né? Exatamente. Quando a gente transforma esse percentual em número, é uma coisa preocupante. Se nós levarmos em consideração que o Brasil tem 207 milhões de habitantes, se nós considerarmos 10%, 10% são 27 milhões de pessoas. 5% são 13 milhões e 500 mil pessoas que estão vulneráveis a desenvolver quadros graves de gripe. Então, não vamos falar mais, é só uma gripe. Vamos dizer, é uma gripe que pode ser causada por qualquer um desses vírus, né? O H1N1, o H3N2, o influenza B, que estão circulando. Evidentemente, nós temos um olhar diferente para o H1N1, por ele ser um vírus recente, mais novo, que emergiu em 2009 e que o nosso sistema imunológico ainda está em processo de conhecê-lo bem para emitir contra ele uma resposta mais efetiva possível. E isso pode levar algum tempo. A gente até acha que já era para ter acontecido isso. Já era para que o nosso sistema imunológico pudesse ter a condição de neutralizá-lo adequadamente. Mas nunca devemos esquecer que a gripe é uma doença que merece toda a atenção. Não é uma doença que possa e deva ser negligenciada. Tem mais uma pergunta de um telespectador pelo nosso Facebook, que é a questão dos lenços umedecidos. Eu tenho um lenço, um pacotinho de lenço umedecido dentro do carro, que eu acho que sempre só ocorre se você, de repente, come alguma coisa e tudo, ou sujou, caiu um pouco de maquiagem, dá para limpar. O lenço umedecido, aquele do pacotinho, aquele lencio que compram para neném e tudo, para limpar o rosto, em caso de maquiagem, ele pode ser eficiente também na higienização da mão, numa urgência, não dispersando, obviamente, água e sabão? Pode sim, pode sim, com certeza. O importante é que a pessoa faça a higiene adequada das mãos, faça o enxágue e que seja o material que ela descarte logo em seguida. Não pode ser usado também, não tem nenhuma contraindicação com relação a isso. É importante a gente ficar atento ao vírus, até porque a gente não tem a vacina ainda, ela está em produção, a gente sabe que a cada ano é uma nova vacina, porque existe uma mutação do vírus, né, doutor? É, a principal característica desses vírus, da influência, que é a gripe, é a frequente, ou são as frequentes mutações genéticas que eles realizam. Todo ano passa a ir se adaptando e preservando-se enquanto espécie. É uma característica marcante. Por isso que existem unidades de sentinelas de gripe no mundo inteiro. E se fazem as coletas de material das pessoas que têm doenças respiratórias, se consegue identificar quais são esses vírus. E se utilizam fragmentos desses vírus, proteínas de superfície, para que possa estimular a produção, para que possa ser utilizada para produzir vacina, para que a vacina possa estimular uma resposta imunológica adequada para aquele vírus que foi identificado enquanto está circulando. E isso demanda tempo, demanda observação, precisa da ação da unidade de sentinela para que a vacina seja produzida da maneira mais específica possível e possa conferir uma proteção maior. Tem pergunta do WhatsApp, do nosso telefone, nosso WhatsApp na tela. Vamos ver aqui qual é a pergunta. Tem uma bebê de dois meses. É aconselhável usar álcool em gel em bebês? É. Evidentemente que se a mãe, se faz uma higiene nos bebês muito pequeno, com aqueles produtos que já são adequados para o bebê, pode-se reservar o álcool em gel para quem vai manipular o bebê. Porque o bebê não é uma fonte de infecção. Mas as mãos, sim. Então, se faz a higiene adequada das mãos para manusear o bebê. Isso é uma medida até universal, né? Isso. Precaução padrão. Toda vez que vai se manipular as crianças muito pequenas, deve-se sempre higienizar as mãos antes. Esse é o que pode ser, inclusive, com água e sabão. A gente teve um caso aqui em Manaus, num dos nossos hospitais, de um recém-nascido que pegou herpes. Ficou com o rosto todo tomado de bora. O senhor teve conhecimento desse caso? Ele ficou com o rosto todo tomado de bora, porque um acompanhante chegou até o hospital e beijou o rosto do bebê. E dali ele estava ainda internado e em poucas horas parece que ele começou. Isso é possível? É, inclusive... Ele disparou uma contaminação de herpes, porque o acompanhante beijou o rosto dele e estava com o episódio de herpes. Porque os bebês muito pequenos ainda têm imaturidade no seu sistema imunológico. São mais vulneráveis. E, por exemplo, o vírus sensicial respiratório, com outros vírus, como o vírus do herpes, acabam sendo um perigo terrível para os bebês. Eles têm imunidade imunológica imatura. O calibre das vias aéreas é muito pequeno. Os fatores mecânicos de proteção das vias aéreas ainda não são eficientes. Quando a gente leva em consideração a criança que é desnutrida, que é prematura, ela ainda não conta com a proteção dos anticorpos maternos. Crianças que estão só amamentadas, ainda falta a proteção dos anticorpos maternos. Inclusive, é um fator que mantém essas infecções do vírus sensicial respiratório todos os anos. Chamou atenção agora por estar circulando juntamente com o H1N1. Mas é uma preocupação frequente dos pediatras e dos profissionais que trabalham nas unidades de terapia intensiva que atendem essas crianças. Dá dúvida, né, Juliano Couto? É melhor ser uma mãe atipática, né? É verdade. Olha, tá aqui meu bebê, pode visitar, mas lave a mão e não beije o rosto do meu bebê. Obrigada, ok. Eu falei isso pro doutor em outro momento, acho que foi ontem na nossa conversa, que quando a minha filha era menor, ninguém chegava perto. Porque a criança não transmite, é a gente que leva a doença pra criança. Exato. Então, realmente, a gente tem que ser chato nesse momento, principalmente nesse momento em que a gripe tá se alastrando aqui pelo Amazonas, é importante a gente ficar atento. Agora, eu queria falar de uma outra coisa, Márcia, porque a gente tem um medicamento que é o Tamiflu, que tá sendo distribuído aí em 23 unidades de saúde. Doutor, esse Tamiflu, ele deve ser consumido de que forma e em que quantidade? Quem que pode realmente tomar o Tamiflu? O Tamiflu era um medicamento que era comercializado pra se tratar pessoas com gripe, e era inclusive um medicamento até muito caro, as pessoas não tinham acesso. Só que com a emergência do vírus em 2009, o serviço público tomou conta desse estoque de Tamiflu. Hoje ele está disponível no serviço público, pra todas as pessoas que têm um quadro clínico compatível com gripe. E a orientação é, a pessoa, se tem um quadro clínico compatível com gripe, é importante que ela comece a fazer o uso do medicamento até 48 horas após o início dos sintomas. É o período em que ele é mais eficaz. Então, é simples de tomar, são duas vezes ao dia, existe a dosagem específica pra adulto, as crianças fazem a dosagem de acordo com o peso, mas é um medicamento seguro e comprovadamente eficaz contra esses vírus da gripe. E também pode ser usado no início de uma gripe comum. É, na realidade a gente não, eu não separo muito essa gripe comum do livro, doutor. É porque a gente é leigo, né? É, a gente faz uma abordagem síndromica, inclusive. Porque os sintomas são muito parecidos, né doutor? É, hoje a gente fala assim, síndrome respiratória aguda grave. Qualquer pessoa que tenha uma gripe, que pode ser causada por qualquer um daqueles vírus, mas se ela desenvolve sinais de gravidade, esse é o fator que deve ser observado. Então, ela deve ser diagnosticada e tratada, até porque o tratamento é o mesmo. Pra qualquer um, qualquer pessoa que tenha um quadro clínico grave de gripe, o tratamento é o mesmo, independente de qual vírus esteja causando. Tem mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Vamos lê-la agora, agora. Márcia, a máscara protege da gripe, aquela máscara branca, né? Eu tenho duas crianças que estão na escola e os coleguinhas estão gripados. E aí, mandar as crianças com a máscara... Pra escolinha, né? Eu acho que pode causar um constrangimento pra criança. Como é que fica nesse caso aí, doutor? É melhor deixar a criança levar a brincadeira na escola e levar? É, eu faço uma orientação bem simples, né? A criança que está com febre, que está gripada, que está tossindo, que está com secreção nasal, não vai pra escola. Não tem que ir pra escola. Até porque é um fator de proteção pra criança, que ela deve ser isolada e tratada e observada, e faz a proteção também das outras crianças. Evidentemente que a máscara protege, sim. Mas o brasileiro ainda tem um comportamento meio paradoxal. O brasileiro, ele fica tranquilamente ao lado de uma pessoa que está tossindo, espirrando e falando. Mas se há uma pessoa sentada ao lado dele com uma máscara, ele sai de perto. Quando deveria ser o contrário. Mas evidentemente que é muito desconfortável você entrar, por exemplo, numa sala de aula cheia de crianças e ter nenhuma criança com a máscara. Por mais que ela esteja... As outras crianças estejam protegidas, é sempre uma cena que preocupa. Daí a gente faz a orientação. Até porque a criança tem que ficar observada o tempo todo. E quem faz a melhor observação realmente são os pais. Então, a orientação é simples. A criança com sinais, sintomas compatíveis com gripe, ela não vai pra escola, ela não frequenta locais públicos, ela não vai visitar parentes, ela fica em casa num local privativo, sendo bem alimentada, bem hidratada, constantemente observada. Olha, tá aí o recado do doutor. Criança doente não é pra ir pra escola, ficar em casa repousando, até melhorar pra também não contaminar os coleguinhas. A nossa entrevista tá quase acabando, mas a gente tem mais ainda uma pergunta aqui na tela. Vamos colocar aqui, produção. Mais uma pergunta, olha só. Doutor, a vitamina C ajuda ou não na prevenção contra o vírus H1N1 lá do Grande Vitória? O João. É, existiu sempre essa concepção de que a vitamina C curava a gripe. Na realidade, a vitamina C, ela funciona como um antioxidante. Ela ajuda a melhorar o desconforto que a pessoa possa vir a ter com os sintomas. Mas assim, efetivamente, contra a gripe, não. É que nem a história do chá da erva doce. É um chá saboroso, ele hidrata, a pessoa toma o chá, a pessoa acaba hidratando, hidratando as vias aéreas, mas não existe efetividade contra o vírus da gripe. É mais pra dar um conforto pra pessoa que tá doente, que a gripe é uma doença que deixa o paciente de muito desconfortável. Então, todas as medidas que possam ser tomadas, as mais simples possíveis, pra melhorar a condição clínica, elas são válidas, com certeza. Mas, desde que seja sob observação constante. Doutor Magela, muito obrigada por ter vindo hoje aqui no nosso Seis Horas Notícias. A gente ficou muito feliz com todos os seus esclarecimentos. O pessoal que tá em casa acompanhando o Seis Horas Notícias também agradece muito. Muito obrigada por ter vindo, viu? Muito obrigado. Também agradeço a oportunidade. E é bom saber o que fazer e o que não fazer. E todo mundo, o objetivo é se proteger sempre. Juliano. Obrigado, doutor. E olha só, o fim de semana chegando. Muita gente aí já no pique de carnaval, mas não pode descuidar da saúde. Quem traz as dicas pra gente agora é Patrícia de Paula. Carnaval chegando, muitas cores, muita música. Mas você está se preparando para o carnaval? Então vamos dar seis dicas super importantes para você que é um folião e que quer brincar, mas com qualidade de vida. Então fique atento a essas dicas agora, hein? O consumo de água e suco deve ser reforçado. É comum que os foliões se desidratem, principalmente aqueles que ingerem bebida alcoólica. Como evitar a ressaca? Caso o folião vá ingerir bebida alcoólica, a recomendação é intercalar com água ou suco. Ingerir bebida alcoólica em jejum não é aconselhável, porque a tendência é que o corpo desidrate muito mais rápido. Alimente-se antes de sair de casa. Faça refeições antes de sair de casa, já que muitos alimentos vendidos na rua não têm procedência garantida. Verifique as condições de higiene do local se optar comer fora. Procure comer alimentos leves, como saladas ou frutas. Consumir carboidrato, dá energia para a curtição. Nos dias que antecedem a festa, a orientação é que as pessoas diminuam a ingestão de alimentos ricos em gorduras. O ideal nesse período é dar preferência para os carboidratos, como pão e macarrão, que dão energia para aguentar os dias de festa. É indicado também consumir frutas e verduras. Isso ajuda para que o organismo mantenha os níveis de vitaminas e minerais dentro dos padrões esperados. Após o carnaval, repouso e ingestão de líquido. Após o período do carnaval, é indicado aos foliões que repousem, tomem bastante líquido para o organismo recuperar dos dias intensos. Tomando todos esses cuidados, os foliões vão brincar com muito mais qualidade de vida, vai ter energia e bem-estar. Então, brinca o carnaval, mas com muita saúde. Nada de faltar o trabalho para o repouso, gente, tá? Entre em repouso um dia antes para poder seguir o trabalho, porque tem vida depois do carnaval. Vamos lá falar da Suframa. A Suframa completou ontem 52 anos de criação. O principal modelo de desenvolvimento local vive dias de incertezas, mas segue vivo nos corações e mentes dos amazonenses. Os repórteres Juliano Couto e Larry Souza contam essa história para a gente. Francisco Fernandes completa 52 anos no mesmo dia da Suframa. Aqui eu tive a oportunidade de iniciar uma atividade no chão de fábrica e passar por toda uma cadeia de evolução, desde TV de tubo, aparelho de áudio 3 em 1 com vinil, cassete, rádio, até o dia de hoje com TV de plaza, TV LCD, TV LED. Então, para mim, é um privilégio. Hoje são aproximadamente 400 fábricas instaladas no polo industrial. O recorde na geração de empregos aconteceu em 2013. 120 mil empregos diretos em 500 empresas. Hoje são bem menos, 85 mil. As empresas tiveram que se reinventar. Hoje o nível de automação na atividade de manufatura é muito maior do que foi lá em 2011. Stanley está com o diploma na mão. Sonha em trabalhar numa grande fábrica do distrito. A gente olhando a Suframa como um polo macro, ele envolve a questão do comércio e envolve também a questão do setor da agroindústria, o agropecuário. Então, eu acho que nesses setores, a engenharia, a engenharia civil e as outras engenharia que se encaixam diretamente na zona franca, ela tem como vislumbrar um crescimento. O deputado Serafim Corrêa acredita na volta do protagonismo deste modelo, mas é preciso se reinventar. O desafio que está colocado são as mudanças que estão acontecendo no mundo e, por consequência, no Brasil. O modelo liberal avançando e nós teremos que nos adequar aos novos tempos. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, o coronel Alfredo Menezes vai nessa mesma linha e quer transformar o distrito em atração turística, com exposição de seus principais polos, como o de duas rodas, eletroeletrônicos e também de bebidas. Nós queremos restabelecer o protagonismo que a SUFRAMA tinha em tempos outrora. É uma interlocução direta com a sociedade, uma interlocução direta com as nossas lideranças governamentais, com o apoio dos nossos parlamentares e dos demais segmentos da sociedade. O selo produzido na zona franca de Manaus se tornou obrigatório nos produtos fabricados aqui. Agora, em nova gestão, o modelo deve ser transformado em atração cultural. Não podemos esquecer a importância do modelo Zona Franca para a preservação da floresta amazônica. Mais do que uma festa nossa deveria ser uma festa do Brasil. A gente tem que comemorar, afinal de contas, tantos empregos são gerados por conta da Zona Franca, por conta da SUFRAMA também. Agora em Manaus, 6 horas e 48 minutos. Obrigado pelo pessoal do Facebook que está acompanhando aqui o nosso programa. Olha só, ainda falando sobre esse assunto, a superintendência da SUFRAMA realizou na tarde desta última quinta-feira uma reunião em comemoração aos 52 anos da instituição. Durante esse evento, foi mostrada uma marca comemorativa e também foram divulgados os nomes dos superintendentes adjuntos. A reunião na sede da SUFRAMA durou cerca de uma hora. O superintendente recém-nomeado Alfredo Menezes foi quem presidiu o evento. Durante a reunião, o superintendente disse ser necessário que a SUFRAMA assumisse novamente protagonismo. E que, por isso, ele realizou visitas aos poderes executivo, legislativo e judiciário. E para trazer mais olhares para casa, ele fez questão de convidar o presidente Bolsonaro para presidir a reunião do CAES, que ainda não tem data definida. Vai dar um novo impulso à região, não só pela presença dele, pela liderança dele, como também pela equipe econômica que o acompanhará. E com certeza, nessas interlocuções com vocês e com o nosso mercado, de uma maneira geral, com a nossa sociedade, vão trazer a credibilidade necessária e vão dirimir qualquer dúvida com relação à política econômica do governo. O superintendente também justificou o motivo de a reunião do CAES ainda não ter acontecido. Em função dessa migração, dessa fusão de ministérios, esse conselho está sendo reformatado e ainda não foi definido. Então, esse é o motivo principal, porque se nós vamos fazer a reunião do CAES, temos que ter os membros do CAES. Esse é um ponto. Durante a reunião, foi divulgada a marca em comemoração aos 52 anos da instituição e o nome dos superintendentes adjuntos que farão parte do órgão. A SUFRAMA será homenageada ainda no dia 15 de março, em Brasília, a convite do deputado federal Alberto Neto. Olha só, né? Interessante, né? Interessante. A gente precisa trabalhar, sim, a Zona Franca, colocar nossos corações e mentes na Zona Franca, mas nós precisamos trabalhar o Amazonas para outras vocações. E nenhuma família, nenhuma casa fica só com uma fonte de renda, Juliano. Nós precisamos nos preparar para o futuro. E se a Zona Franca vem devagarzinho sendo minada, e é isso que aconteceu com os concentrados, foi isso que aconteceu com as alíquotas que vêm sendo discutidas. Já que lá o Congresso não consegue derrubar a Zona Franca de uma vez por todas, eles estão minando a Zona Franca. E nós precisamos nos preparar para que, se o pior acontecer, estejamos preparados para vencer. A gente não pode ficar só à mercê de um único modelo de desenvolvimento. Nós precisamos trabalhar a vocação do Estado do Amazonas. Eu preciso chamar a atenção para vocês que estão aí do outro lado, para a gente fazer o nosso stories dos 6 horas notícias. Se você está aí na festa de casa, está num evento lá do Parque do Idoso, é um momento importante para você. Deita o celular, faz aquele vídeo e mostra para a gente. A gente coloca aqui para quem está assistindo, né? Isso, você que está numa festa na comunidade, época de carnaval, tem o seu bloquinho lá da rua, filma tudo isso e manda para o nosso WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer de fazer parte desses momentos comemorativos da sua vida. É verdade. Já tem gente aí de casa já acompanhando, mandando as fotos, já tem diretora? Já? Vamos colocar. Olha só aí. Bom trabalho, vigilante. Bom trabalho, viu? Alessandro do Iranduba, olha só. Alessandro, bom trabalho. Se cuida, tá? Esse aí está que nem a gente. Acordou cedo, Márcia. Acordou cedo e não está com cara de sono, não, viu? É verdade. Não está com cara de sono, não. Obrigada, viu? Está no pé. Olha só, já treinando nessa hora. Alder, você está treinando. Alder, você me representa. Que orgulho, gente. Do novo Israel. Alder, parabéns. Já está matando. Já está cumprindo a missão do dia, viu, Alder? Obrigada pela foto. Maria Clara do Tanqueiro do Neves, olha que coisa lindinha. Ela está com aquela cara de sono. Obrigada a nada ainda, né? Ô, meu Deus do céu. Que linda, princesa. Bom dia. Bom dia. Olha a Karine e os filhos lá, levando os filhotes para a escola. Todo mundo penteadinho. Que filhos, que linda que você é, viu, Karine? Que filhos lindos você tem, porque você é linda também lá do centro da cidade. Obrigada por ter mandado a foto, Karine. Olha só, o Júlio do V8 mandando também aí a sua foto para a gente. Acho que ele está na faculdade, já estudando, já, né? Interessante, né? Ou então está trabalhando também, né? Ele está trabalhando. Acho que isso é uma farda, viu? É verdade. Está trabalhando, botou um filtro bonitinho aí na frente. Está show, viu? É. Obrigada por ter mandado a foto. Todo trabalhado no filtro. E o Paolo do Adrianópolis está acompanhando mesmo, ligadíssimo aqui. Obrigada, viu, Paolo? Olha lá, solzão claro. A gente chega aqui na TV escuro ainda, né, Juliano? É verdade. Ele está com as imagens lá atrás. Do vivo, né? Do vivo, da Marques Teixeira. E a gente já vai ao vivo também lá para a Marques Teixeira. Vamos colocar aí em tela cheia a Marques Teixeira nesse momento. Olha só, o trânsito está bom. Quem está em direção ao trabalho, a escola, ia aproveitar esse momento aí da Marques Teixeira para chegar até aqui a parte do centro. E logo em seguida, depois do intervalo, a gente vai falar sobre a cheia, porque o rio está avançando aí e muitos produtores rurais estão sendo prejudicados. Não sai daí, 6 horas e 53 minutos. Eu e Márcia, a gente volta já, já.